Já, 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 já esquentou o clima aqui, rapaz Esquentou aqui, rapaz Aí, aí, duelo de MC, outro é bang bang O que vocês querem ver? SANGUE! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? SANGUE! Derruba o guardinha, então vou derrubar esse aqui Porque parceiro, hoje você tá ligado, é chacota Porque parceiro se resguardando como MC Se prepara que nem hoje ninguém guarda a sua derrota Tá bem implícito, pra todo mundo ver Cê sabe, né meu mano, que aqui eu te eslanco Porque parceiro, hoje eu te mato Você tem três cabeças, se prepara Sou exógeno, cê dragão branco Entendeu como que eu faço? Cê tá ligado, mano, que rap é artefato Porque parceiro, agora eu faço um pisar, ele quer que cava Você tá ligado que eu vou jogando igual um Sedo Kaiba E esse de Sedo Kaiba Cê tá ligado, mano, que agora eu fazendo Foda-se E aí, o que? Responda! Aí, pô, velho Aê, pô, 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 pô Aê, aê Eu vou chegar e mandando o friki é cabuloso Ninguém guarda a minha derrota porque eu sou viterioso Aê, mas aqui você se fode Magulha lá com o parça e agora é rap e não é pagode Só que é tudo misturado, é tudo junto Magulha lá com o parça e você vira presunto Porque você vai ficar tostado na churrasqueira Eu vou chegando e mandando a rima de primeira É desse jeito, ideia notória Eu não sou um guarda, eu só guardo a vitória na memória Aê, palaço na boca, otário Eu vou chegando agora, o hotel no cansa salatário É desse jeito mesmo na levada Pela sua feita você é o laranja da quebrada Aê, a minha rima é rara Preferei usar o mic pro foguete não estourar minha cara Poucas ideias Quem gostou da rima do look faz barulho Barulho parecem as do Yugi 3, 2, 1 1 a 0 Yugi, certo, terminou, começa Aê, parceiro, nunca desmereça Você é um exódio, só o braço e a perna Porque não usa a cabeça Aê, parceiro, chego te massacrando Porque agora passa na batalha Eu tô ganhando Falou de exódio, pode pá Só que você é uma cuba, eu sou o Yugi Não é nada se eu me invocar Doideiro, é uma referência Eu vou mostrando freestyle agora Sempre com eficiência É exódio, parceiro, representa a arte Se você é um exódio, a gente recorta em cinco partes, cuzão Aê, meu filho tá afiado Eu vou mostrando que na roda eu mando improvisado É desse jeito, na verdade Você fala que eu ruim, mas o que você faz pela comunidade? Aê, com a gulhu é que vale Cinco meses aqui nessa porra e tô no time do Vale Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Cê falou de Yugi, agora mano não tô te entendendo Se fudeu, voltei e ganhei o primeiro Porque Luke é o mago do tempo Cê entendeu, vejo medo na sua base Cê me mata, eu me equivo, eu tô um luto Que é nada, entendeu? Como que eu faço agora, meu parceiro Agora no freestyle é só tristeza Falou de ser cabeça, não foi nada Pergunta pro fompole brasileiro, lá pra mula sem cabeça Otário, cê acha que ela não sabe pra onde anda? Cê tá ligado hoje e cê desanda Porque parceiro, eu sou fristaleiro O ego não vale porra nenhuma, eu quero ver você terceiro Marulho pro segundo rodo é Marulho quem gostou da cima do Yugi palhacinho Marulho quem gostou da cima do Luke Pelo público é um voto pro Yugi Tirados 3, 2, 1 O que palhacinho é o primeiro MC da BDA Tour Hip Hop A marcar a presença lá em Barulhei Na metade do ano pra representar o valor Mano, deixa eu passar uma visão O cara, cê saiu de que cidade? Oswaldo Cruz, mano Mano, o cara saiu de Oswaldo Cruz De qual batalha? Qual batalha rola lá? De que dia e que horas? Batalha do Pontilhão, mano Era de quinta-feira, toda quinta, tá ligado? Só que por os integrantes terem que começar a trampar, tá ligado? Essas fitas mudou pra domingo, mano Então todo domingo, Oswaldo Cruz, Batalha do Pontilhão Todo domingo, Oswaldo Cruz, Batalha do Pontilhão Aê, muito barulho pro Yugi, palhacinho Tá representando o apagador Você vai representar a Batalha do Vale, cruxão Corra! Sorte a nós aí, os outros